A ampliação do Hospital Regional Antônio Dias foi anunciada pelo governo do estado em julho de 2022 com a celebração de um convênio para que a prefeitura planejasse e executasse as obras orçadas naquela época em 34 milhões de reais No entanto, nessa quinta-feira, o prefeito Falcão afirmou que o aporte financeiro deverá ser de mais de 50 milhões de reais Exatamente, a gente tinha divulgado no ano passado que o governo do estado tinha contemplado aqui o Hospital Regional com 34 milhões de reais para fazer a ampliação, que já é uma demanda de muitos anos E 20 milhões de reais foram imediatamente depositados na conta do município A gente até mostrou o extrato ali no ano passado E durante toda essa elaboração de projeto, o estado constatou que precisa fazer uma ampliação maior E eu acho justo mesmo, porque 120 leitos para atender toda a região Talvez não seja nada adequado, com certeza não é nada adequado Então, uma obra de 34 milhões, ela vai ter mais de 50 milhões de reais de investimento A gente teve a notícia hoje da aprovação da vigilância do estado Agora a gente vai para a fase de licitação que vai contemplar os projetos complementares Também vai ser uma licitação unificada para que isso ocorra o quanto antes Depende da Fundação Hospitalar de Minas Gerais, do governo do estado Só que é a prefeitura que vai fazer a licitação Está garantido pelo secretário de saúde do estado, pelo governador Que a obra vai acontecer E a gente fica satisfeito É um pouco lento, mas vai acontecer Estamos trabalhando para isso Ainda não dá para falar de prazos, não é prefeito? Eu acho que essa obra começa agora, no primeiro semestre do ano que vem Tem que começar Porque a gente ainda tem alguns meses para acabar o ano de 2023 Então, acho razoável dizer que ela começa no primeiro semestre do ano que vem E aí